das câmeras da CEMOB sobre o acidente que vitimou um jovem fatalmente na madrugada e outro está em estado grave no hospital. O racha deve estar às pessoas. Eu vou colocar primeiro... Deixa eu espelhar logo aqui. Eu vou colocar primeiro a imagem que mostra o cara descendo do carro. Atenção. Ó. Atenção, atenção. Olha, eu vou ampliar aqui, ó. Ó. O cara do carro branco desceu e foi olhar como é que estava lá a bagaceira, tá vendo? Essa imagem aí que a gente está colocando em primeira mão no ar agora. Atenção. Olha aí, ó. Ele está... parecendo que está de boné e tal. Não, não. Ó, abriu a porta, desceu. Agora eu vou botar a imagem. Agora. Olha aí, ó. Aí a imagem que eu já mostrei. Eu vou botar a continuação, certo? Atenção. Ó. Atenção, atenção. Dá para ver direitinho aí, né? Aí, ó. Esperem aí porque tem um tempinho aí. Ó, ó, ó. Olha só. Olha aí só. Olha aí só. É a imagem, outro ângulo, agora. Olha aí, ó. Bagaceira. Está vendo? Deixa eu ampliar. Olha aí, ó. Mudou. Está vendo? No finalzinho, ele chega lá. Olha. Olha aí, ó. E o cara nem corre, né, Cristina? Porque geralmente, um negócio assim, o cara... Deixa eu botar de novo aqui, ó. Só o final. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Atenção. Atenção. Aí eu mostrei já o vídeo do momento do acidente. O rapaz de camisa vermelha desce, o carro branco. Ali já está o caba morto com o braço de fora. O outro foi jogado, né? O motorista foi jogado, arremessado, né? O motorista foi arremessado. O que morreu era o passageiro que ficou lá, ó. O motorista foi deitado, sentado. A gente é o seguinte. A informação chega agora. É de que nós temos já uma imagem do carro branco. Em outra situação... Foi no mesmo dia aí do acidente? Minutos antes do acidente, nós temos um fato, um momento, envolvendo aí que aparece esse carro branco. Minutos antes do acidente. Então, a cada momento, chegam pistas para a gente chegar até o outro motorista, que eles podem explicar para a polícia o que é que eles estavam fazendo na contramão ali. Segura aí, já já, que Emerson Machado vai trazer os detalhes. Nós estamos aqui farejando mais detalhes sobre essa questão e daqui a pouco eu trago essa novidade aí. Minutos antes dessa tragédia, o carro branco estava numa outra situação para a gente ir juntando as peças. Já, já, segura aí, viu? Sai não. Eu vou falar com o Narciso agora, meu amigo João. É isso aí.